Agora vem cá e deixa eu te contar sobre esse animal, gerboá, onde habita desertos e estépites da Ásia, Europa Oriental e Norte da África. Com cerca de 10 centímetros, o gerboá parece um rato, mas possui habilidade que os ratos não têm. Eles conseguem, pessoal, saltar a mais de 3 metros de altura. E sim, pessoal, os gerboás são roedores. Quando precisam se deslocar com mais rapidez ou estão assustados, e são capazes de superar os 2,45 metros do atleta cubano, Javier, recordista mundial de salto em altura.